Um estudo, deixa eu ver só, com 221 casais que planejam engravidar, que a princípio não tem problemas de fertilidade, quando eles tinham relações sexuais todos os dias durante o período fértil, a chance de gestação era de 37%. E quando eles tinham em dias alternados, a chance era de 33%. É uma diferença muito pequena, que talvez, para alguns casais, traga algum tipo de conforto. Então, principalmente aqueles casais que estão já aí tentando engravidar há bastante tempo, ter essa obrigação da relação sexual todos os dias durante aquele período pode trazer um grande estresse para a vida desse casal. E essa frequência precisa ser, então, determinada sobre o aspecto do que é confortável para esse casal, para que a gente não tenha brigas e esse estresse, então, leve a períodos de abstinências muito, muito grandes. E a gente vê muito isso na prática clínica.